Nós entendemos que o empoderamento das mulheres é uma luta estratégica e importante. Obviamente, ao lado da luta contra a violência contra a mulher, a favor de uma assistência integral à saúde, à educação, enfim. Mas a luta pelo empoderamento é fundamental, porque enquanto nós ocuparmos somente 10% das cadeiras do parlamento, a gente não vai conseguir estabelecer a verdadeira democracia. A sociedade não está representada no parlamento, porque as mulheres são mais da metade. E elas não estão aqui não é porque não querem, porque não têm apetidão, como dizem os homens que em época de eleição procuram as mulheres e as mulheres não se candidatam. Elas não estão aqui porque quando elas vão para o partido, elas encontram uma direção masculina, porque quando elas são candidatas, elas não recebem recursos do fundo partidário para fazer sua campanha. Elas não estão aqui, nem são candidatas, porque cumprem uma tripla jornada de trabalho. Então a campanha daqui até o início do mês que vem é uma campanha de filiação, chamando a filiação, a partir dali até as eleições é uma campanha de conscientização. E ao mesmo tempo denunciando esse impedimento das mulheres estarem mais presentes na política e lutando para que haja efetivamente uma reforma política estruturante que permita, como em outros países, uma maior presença das mulheres no parlamento.